Oi, incríveis! Muitas vezes eu recebo perguntas assim O que eu faço enquanto ainda não aconteceu? O que eu fico fazendo nesse meio tempo? É pra eu ficar repetindo? É pra eu ficar pensando nisso? É pra eu soltar? Então eu vou falar sobre o seguinte Por que que às vezes funciona, às vezes não funciona? Por que que tem um monte de técnicas diferentes? Como a gente falou naquele vídeo, lei da atração, como usar A lei da atração tá funcionando o tempo todo Técnicas diferentes vão funcionar pra pessoas diferentes Em momentos diferentes Ou que não funcionou pra você hoje Pode daqui a alguns meses ser a melhor ferramenta Depende de um monte de coisa Tem muita coisa que pode influenciar isso Então por isso que a gente fica testando técnicas diferentes Uma das coisas que eu repito sempre Que acho muito importante de continuar fazendo É a continuar o seu diário da lei da atração Porque ali você tá colocando na prática Essa escolha de vibração, de pensamentos Fazendo questão de manter essa energia elevada Fazendo questão de continuar esse treinamento De cada vez mais elevar a sua vibração E cada vez mais atrair pra você coisas que te servem Em vez de continuar atraindo coisas que já não te servem mais Pra cada vez mais você ir ficando acostumada Com as afirmações positivas E isso ir fluindo cada vez com mais naturalidade E mais facilidade E aí às vezes a gente adiciona um exercício diferente Tipo a técnica 55x5 Que é super legal de focar em uma coisa só Vamos repetir aquilo por um tempo Técnicas de você cada vez mais conseguir transformar um pensamento De negativo pra positivo Então é super importante você não se colocar nessa situação de Eu estou esperando o que eu faço enquanto eu estou esperando O que eu faço enquanto ainda não aconteceu Quando é que vai chegar Ainda não tenho Isso tudo é uma vibração muito diferente da vibração do que você tá pedindo Claro, quando você já tem isso Você não tá se perguntando quando é que vai vir o que eu faço Enquanto eu tô esperando e cadê, por que que tá demorando Porque você já tem isso Então essa é a mesma vibração, né? Faz sentido, né? Essa é a mesma vibração do que você já tem Agora, se você tá aqui esperando Você não tem, certo? O que que eu vou fazer aqui enquanto eu tô aqui esperando? Isso aqui, que tá aqui fora, lá longe Não tá na minha... não criei essa realidade ainda Isso tá aqui, eu tô aqui esperando uma coisa que tá aqui Porque quando você tá aqui esperando, você tá vibrando uma coisa A falta É tipo, eu tô aqui, ainda não aconteceu o que eu quero O que que eu faço enquanto isso? Tô esperando, não tenho Tá faltando E a coisa que você quer tá aqui Pra você vibrar desse jeito Você já sentiu, já tem, não tem que tá faltando nada Mas a partir do momento que você sente assim Caramba, não aconteceu ainda Você já tá vibrando em uma vibração totalmente oposta Do que o que você já tem É super oposto Você tá agora trabalhando em repelir o que você tem cada vez mais Porque cada momento que você se pergunta por que que não aconteceu Por que que tá acontecendo com rapidez pra outra pessoa Por que que aconteceu pro meu vizinho Por que que aconteceu pra não sei quem aqui no comentário Que foi 24 horas e pra mim tá demorando muito tempo Tá demorando, tá demorando, não tem Cada vez mais você tá afastando o que você quer Cada vez mais você não tá sentindo o que você quer sentir Então é esse trabalho no sentimento É trabalho de sentir que você, nesse momento Você já tem tudo que você precisa Não tá te faltando nada E quando você pede alguma coisa Quando você tá decidida a criar alguma coisa É a partir desse sentimento De que você tem certeza que quando você pede Isso já é seu Isso já faz parte da sua energia E não está te faltando nada Então pra diretamente responder essa pergunta O que que eu faço enquanto ainda não aconteceu Você faz o seguinte Você faz questão de se sentir bem agora Com o que você tem agora E como você está agora Isso é muito importante Não tá te faltando nada agora Sente isso E cada vez, cada momento você tem uma escolha Você tem sempre uma escolha Você escolheu, nesse momento, tá assistindo esse vídeo Você podia tá fazendo outra coisa Você podia ter escolhido qualquer outro vídeo Mas você tá assistindo esse vídeo Foi uma escolha que você fez naquele momento Então, cada momento você tem uma escolha Do que que você vai fazer O que que você vai sentir E aqui a gente tá falando dos mínimos detalhes De tipo Daqui a pouco, quando acabar esse vídeo Você vai ter uma escolha Eu vou sair pra passear Eu vou ligar pra minha amiga Eu vou compartilhar esse vídeo Eu vou colocar a afirmação nos comentários Então é essencial, nesses momentos Cada vez que você tem essa escolha De você escolher Fazer questão de escolher O que vai fazer Qual dessas opções Vai te fazer se sentir melhor Qual dessas opções Tá mais alinhada com você se sentir melhor Tá mais alinhada com essa vibração Cada vez mais alta Tá mais alinhada com a vibração De uma pessoa que já tem tudo que ela quer Que já Que não tá sentindo falta de nada Que tá apreciando esse momento Que tudo que você precisa Você tem nesse momento Cada momento é uma escolha Faz questão de escolher Fazer o que vai te fazer Sentir melhor Sempre Cada momento Um depois do outro Cada momento Essa receita Pra você manifestar Com cada vez mais facilidade Porque não vai estar te faltando nada Porque você vai estar sempre Fazendo questão de se sentir bem Você vai estar sempre Sempre se sentindo bem Mesmo em uma situação assim Se você tem que continuar um trabalho Que na verdade Você preferia Tá deitado numa rede Lá no Havaí Por exemplo Mas você tá tendo que continuar Um trabalho que na verdade Você preferia não tá fazendo Mesmo nessa situação Você tem uma escolha Que é Se dedicar A fazer desse trabalho O melhor trabalho possível Já que é essa situação Que você tá Já que você tá Vivendo esse momento De você viver Do melhor jeito possível E isso é muito importante Porque esse momento Agora Esse momento É o que tá criando Todos os outros Eu vou repetir isso Porque é muito importante Esse momento Agora É o que está criando Todos os outros Então faça a questão De se sentir bem Agora Você tem sempre escolha Você tá sempre escolhendo Faça a questão De se sentir bem Faça a questão De escolher o que vai manter Essa sua vibração Cada vez mais elevada Posso fazer isso? Posso fazer isso? Qual que vai fazer Eu me sentir um pouquinho melhor? Mesmo que seja A diferença seja mínima Continua trabalhando nisso Cada vez mais Cada vez mais E você fazendo questão De manter a sua energia elevada Vai cada vez mais Influenciar Tudo a sua volta Então vamos manter Essa energia Cada vez mais forte Juntas E vamos colocar nos comentários Eu faço questão De me sentir bem Eu faço questão De me sentir bem Não esquece de curtir Porque você curtiu E compartilha também Pra gente aumentar Ainda mais essa energia E aumentar ainda mais Essa força Juntas Porque somos incríveis Até a próxima Tchau 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 Tchau